Na realidade, o Cariri nem é bar, nem é restaurante. Isso aqui é uma clínica da alma. Aqui pode vir evangélico, pode vir espírita, não temos restrição religiosa. É uma casa que, logicamente, não digo mundana, mas é uma casa que vende música, mas sempre voltada para o bem. Eu também sou crente, porque eu acredito em Deus e procuro fazer tudo sem agredir a religiosidade, viu? E o turista que vem em Aragaju, se não vier no Cariri, não turista não, quem não vier no Cariri, perde muito mais do que eu. Eu posso ser que eu perca dinheiro. E quem não vem aqui perde a oportunidade. E a oportunidade você não imagina quanto você perde. Então, Sérgio Pano, passe a acreditar e venham conhecer Aragaju, porque o povo de fora, talvez tenha descoberto primeiro. Sejam bem-vindos, que vão ser recebidos de braço aberto. Amém. Então, hoje o senhor decidiu abrir as portas para o programa De Olho na Cidade, na direção do grande jornalista Carlos Tavares. 45 anos já. Peraí, quanto tempo o Carlos Tavares? 45 anos já de existência. Foi fundado, começou lá com o papai de Marcos, depois Marcos pegou a bandeira e levou, aqui na comunicação do nosso estado, aqui na comunicação, em diversas rádios nós passamos. Hoje estamos na Rádio Jubilhão FM, 105.9 é a emissora do coração. E todos vocês moram dentro do nosso coração, pode ter certeza disso. Pois é, você é espectador, você é ouvinte da TV e Rádio DS Gospel. 45 anos de existência, de fundação aí. Esse certificado que agora nós vamos passar para o senhor José Hamilton de Santana, ele é registrado em cartório, está aqui o número de onde ele está, no livro, nas páginas, tudo direitinho, só pode ser entregue por nós e quando nós achamos de homenagear aquela pessoa, se ele tem ou não aquele direito, né? Direito de honestidade, de amor, de carinho. Não é nada de dinheiro, não. É como o meu amigo aqui não gosta. Ele gosta de ser reconhecido, não é isso mesmo? Está certo? Então nós vamos passar. Pois é, hoje, então, hoje, o programa de Hoje na Cidade está homenageando, né, o seu Hamilton, que é o proprietário aqui do restaurante Cariri, e hoje ele decidiu abrir as portas para o programa de Hoje na Cidade ser transmitido ao vivasso aqui. Que grande satisfação. Isso é muito bom, viu, senhor Hamilton? É agradecimento, né? Você já é a prova do reconhecimento, né? Se eu estivesse pagando a vocês, com certeza vocês não fariam esse programa aqui me dando um certificado simplesmente por causa do dinheiro. Estão me dando por causa do reconhecimento. E outra coisa, se eu pedir, e vocês que vivem da mídia, vivem da divulgação, eu recebo você de braço aberto qualquer hora, em qualquer momento. Você não, qualquer hora de imprensa. Certo? A única coisa... Todos, irmãos. A única coisa que eu tenho que dizer é, digamos assim, é gratidão. Gratidão. Quer falar com ele também? Então, eu... Eu parabenizo, né? Você vai falar com a Cleis Ivan, você tem que falar no nosso rádio. Você vai fazer ciúme pra mim. Pode falar com ela, por favor. Cleis Ivan. Cleis Ivan, hoje também aqui, né, participando aqui. Por favor, Carlos Chavares aí. Cleis Ivan, hoje também aqui no restaurante Cariri, né, participando sempre, como sempre, né, do programa de Olho na Cidade. É. Pois é. Boa tarde a todos os ouvintes, né, e é um prazer poder estar aqui pra homenagear o seu Hamilton, né, que é uma caminhada. As pessoas acham que a pessoa fica empresário, né, seu Hamilton? Da noite pro dia, e não é. É uma caminhada. Amém. Seu Hamilton, quantos anos o restaurante Cariri? Vinte e três anos. Vinte e três anos. É. É. E, é, é, durante a pandemia, eu estive acompanhando sempre algumas matérias. Foi, na época da pandemia, eu tinha oitenta e três funcionários. Mas a pandemia, aquilo ali, eu aceitei a pandemia, digamos assim, como um recado de Deus. Quem, quem, quem teve sabedoria e acredita, acredita no ser superior, se saiu e voltou muito melhor. Eu, eu continuo sem inteligência, mas continuo com mais inteligência do que a pandemia. Aquele recado da pandemia foi maravilhoso. Ali mostrou que dinheiro, compra algumas coisas, mas não compra tudo. Naquela época, você tinha a casa do seu pai, não podia ir. Você tinha dinheiro, não podia viajar. Você tinha carro bom, não podia usar. Mas deu, deu o recado. Quem soube, quem soube absorver o recado, com certeza, está muito melhor. É uma prova que existe o ser superior, porque você passar seis meses totalmente fechado e a casa, a parte interna passou um ano e seis meses fechado, um ano e seis meses. Graças a Deus, hoje eu estou sendo reconhecido e estou recebendo vocês aqui. Amém. Com certeza, eu não tenho dúvida, foi um recado de Deus. Agora, infelizmente, seu Hamilton, infelizmente, uma grande parte da humanidade não entendeu o recado porque o amor, ao invés de aquecer, esquentar, fez, foi se esfriar mais. É, mas quem não acredita está recebendo aí, está aí as coisas que estão acontecendo na, foi na Jamaica, agora o terremoto, a enchente, essas coisas que estão acontecendo, se você, eu não sou, não sou teólogo não, mas os passados já dizem, quem não acredita realmente que existe um ser superior, independente do nome da religião, ele vai receber um recado. eu recebo o recado do bem porque eu acredito e sou cumpridor das coisas que eu acredito. Está aí a voz da experiência, viu, o seu Hamilton aqui do restaurante Cariri. que eu acredito